Ser cuidador informal em alguns tipos de doenças, e estou a falar da que eu conheço, nós temos que nascer cuidadores. Nós podemos aprender muitas ferramentas, porque ser cuidador informal não é para todos. Quando pergunta se eu vou buscar alguém, eu tenho um exemplo, mas quando eu tenho esta resiliência, eu não sinto que estou a ir buscar essa força a alguém. Está cá, eu estou a pôr esta força em prática, e constantemente a improvisar. E a psicóloga desta associação escreveu um artigo muito interessante que diz que os cuidadores são mestres na arte de viver. e eu subscrevo porque nós estamos sempre a aprender. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí